Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos além de você ganhar um desconto na compra do seu produto você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá Manos, tem alguns controles muito bonitos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, para começar eu quero falar da loja porque voltou os itens aí do Star Wars então muita gente estava preocupada que dia 4 não tinha voltado porque foi o dia do Star Wars oficial mas agora já voltou então você pode estar pegando personagem ainda que você sempre quis na sua conta só que outra coisa bem importante da loja é que voltou a picareta espinhareta essa picareta aí do Cactus, olhem só que interessante como dá para ver ali no canto direito, ela apareceu pela última vez na loja no dia 6 de junho de 2019, rapaziada quase 4 anos sem aparecer na loja 1.431 dias com certeza uma das picaretas, um dos itens mais raros do jogo e além disso a gente pode ver que apareceu somente 3 vezes na loja tirando agora que voltou, além do dia 6 de junho, dia 13 de maio daquele ano e dia 4 de abril de 2019 que foi quando ela foi lançada de fato então, na Epic Games colocando um item super raro de volta se você estava há tanto tempo aí esperando comprar essa picareta aproveita aí, compre agora assim que ela está disponível, talvez ela demore mais 1.500 dias para voltar de novo e olhem só, aproveitando aqui ainda o assunto de skin já foi meio que vazado aí uma nova skin do Doctor Who, tá ligado? olhem só o que Anzite falou aqui por enquanto, leve como um rumor mas ao que parece, esta pode ser uma primeira visão do traje do 15º doutor para a colaboração do Fortnite com o Doctor Who especula-se também sobre possíveis dois estilos bônus para ele então não é confirmado, tá? que essa aqui é uma skin do Doctor Who mas realmente parece muito personagem eu já tinha falado para vocês dessa parceria que tipo, já teve coisas descobertas ali por fontes bem confiáveis e essa parceria vem sendo comentada há um bom tempo já, tá ligado? então o que tudo indica vai ser um evento bem grande acontecendo eu falei para vocês que no final do ano vai ter uma comemoração de aniversário de Doctor Who, quem sabe pode acontecer na sua mente lá no finalzinho do ano, né? mas como eu já falei para vocês aqui também está tendo tanto vazamento sobre isso ultimamente que pode ser que aconteça antes ainda mas agora, como tem evento do Star Wars vai terminar só no final do mês eu acho que nessa temporada não vai ter o evento de Doctor Who, tá ligado? de qualquer forma, né? se você está esperando o lançamento desse evento está aí, né? um possível vazamento de uma skin que vai estar chegando e ainda falando aqui sobre skin e tudo mais, né? parceria inclusive olhem só foi vazada uma nova skin que pode ter relação com Dragon Ball o Leaker FN Assist falou o seguinte que foi encontrado nos arquivos um conjunto de itens chamado Dual Paradox e de acordo com ele provavelmente tem relação, né? com uma skin do Goku Black é isso mesmo, né? ele falou que esse conjunto tem uma skin, né? mais um estilo rosa desse personagem então, né? pode ser o Goku Black como mostra ali embaixo mesmo vai ter duas picaretas um gesto e um envelopamento e ele falou, né? que pode ter relação com Dragon Ball porque dia 9 de maio é comemorado o dia do Goku tá ligado? é, eu nem sabia que tinha o dia do Goku e tem mesmo, né? se você pesquisar é dia 9 de maio ou seja depois de amanhã na terça-feira, rapaziada então, será que dia 9 já daqui dois dias vai estar chegando uma nova skin de Dragon Ball é possível, né? é possível esse vazamento tá indicando que isso realmente pode estar acontecendo mas não é confirmado, tá? já aconteceu algumas vezes, né? da galera se confundir ali com codinomes e tudo mas, né? geralmente o pessoal acerta então, né? fiquem espertos a skin em si não foi vazada tipo a imagem dela e tudo mais mas isso é normal, tá ligado? quando tem relação com skin de parceria é bem difícil é porque games acaba vazando antes da hora então, né? fiquem espertos se você já tem a coleção é de Dragon Ball na sua conta, né? você curte o Goku Black ele pode estar chegando já daqui dois dias e um aviso bem importante, mano é que hoje de manhã foi liberado mais tarefas do Star Wars, né? o conjunto chamado dos clones a guerra começou só que uma parada muito importante mesmo é que pra você estar completando essas missões vocês tem que fazer as missões que foram liberadas anteriormente, tá ligado? aí na semana passada então, tipo assim isso é um negócio importante mesmo porque o evento dura apenas três semanas praticamente uma semana já passou e se você deixar acumulando as tarefas vai ser praticamente impossível você fazer tudo no final porque você só vai poder liberar o conjunto de tarefas seguinte, né? fazendo o anterior então você tem que fazer primeiro um depois o outro e assim por diante então a minha dica é vocês não deixarem acumulando, né? porque quando a Epic Games lança esse tipo de tarefa pra você fazer uma depois pra liberar a outra é bem mais complicado deixar acumulando, tá? então tá aí o aviso pra vocês já completarem as tarefas de antes caso você não completou assim você consegue fazer as tarefas de hoje como vocês podem ver são tarefas bem simples são missões ali que já tem a dica no menu são missões bem simples mesmo você não vai ter dificuldade em fazer assim você consegue mais reputação galáctica e consequentemente mais recompensas mas o aviso principal é claro é pra você não deixar de última hora porque nesse formato fica bem mais difícil se você ficar acumulando as missões e um assunto que eu quero discutir agora com vocês foi um post também publicado no Reddit que eu achei bem interessante com relação a falsa nostalgia no jogo olhem só o cara postou isso aqui ele escreveu mapas antigos vão salvar o Fortnite entre aspas ali como se a comunidade falasse isso mapas antigos duas semanas depois ali tem o print dos mapas criados no Criativo 2.0 mapas do capítulo 1 que não estão sendo muito jogados no dia que lançou inclusive até postei vídeo aqui no canal tinha muita gente jogando mas agora tipo 200 pessoas aproximadamente em cada mapa feito pelas equipes o que não é muita coisa principalmente do que se esperava desses mapas antigos muita gente pedindo que voltasse ali e tudo mais tipo assim tem dois pontos importantes um ponto é que eu realmente concordo em partes que esse negócio de falsa nostalgia existe muita gente comentava ali que a mapa antiga vai salvar o jogo trazer item antigo trazer tipo a pump de volta esse tipo de coisa a galera acha que trazendo coisas antigas vai salvar o jogo e tudo mais mas não é bem isso acho legal que a gente pode experimentar coisas antigas agora no Criativo é realmente bem nostálgico para quem jogou na época é bem legal sim não vou dizer que não é legal a gente testar só que tem outro ponto também que vai contra o que ele está falando aqui um pouco que é com relação aos bugs nesses mapas eu acho que com certeza se não tivesse tantos bugs porque esses mapas quando você entra as vezes nem inicia a partida é cheio de bug com relação aos players no mapa também o que não é culpa da equipe que criou o mapa porque o Criativo ainda está em desenvolvimento o Criativo 2.0 muitas coisas ainda vão chegar então pode melhorar bastante nesse sentido então acaba ficando meio inviável sim a gente jogar esses mapas antigos por conta dos bugs mesmo assim se corrigir todos os bugs eu não acho que vai ter sei lá 200 mil pessoas jogando ali acho bem improvável mas o que eu quero dizer é que eu acho que sim existe essa parada de falsa nostalgia a galera acho que voltando o mapa antigo vai melhorar 100% o jogo acho que não é bem assim acho que sim é legal a gente poder testar só dando a minha opinião um pouco sobre isso eu acho que o pessoal vai muito no extremo muita gente fala que isso aí vai salvar o jogo a galera fala não isso aí não vai melhorar absolutamente nada eu acho que é mais meio termo ali acho que é bem legal a gente testar mapas antigos eu acho que com certeza os bugs atrapalham um pouco em relação ao desempenho dos mapas feitos por essas equipes mas enfim pode comentar a sua opinião também a respeito desse assunto de falsa nostalgia que rola na comunidade mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo que terça-feira agora já dia 9 é comemorado o dia do Goku e muitos leakers comentando que sim pode ser lançada uma nova skin de Dragon Ball no Goku Black vamos ver se isso vai acontecer não é 100% confirmado ainda mas né para quem é fã ali do anime para quem coleciona esses skins com certeza é uma notícia interessante se tiver mais confirmações sobre esses vazamentos claro nas próximas horas e dias eu vou estar falando aqui no canal com vocês mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau tchau Vamos lá.